E aí jovens, como os senhores e as senhoras estão? Eu espero que bem. Tô passando aqui novamente nesse canal humilde, só pra gente tocar uma ideia com um recadinho aqui ó, rapidaço, que é o seguinte. Temos um novo Discord. Não é bem novo né? Vocês, quem me conhece, quem me acompanha aí há um tempo atrás, sabe que eu tinha um Discord do Aliexpress. Só que esse Discord, ele tava meio parado ali, meio moroso, porque eu não tava tendo tempo pra poder moderar, pra poder editar, pra poder colocar as promoções e tal. O tempo tava muito restrito e eu não tinha tantos moderadores assim e tal. Acabou que o Discord ficou lá. E aí, recentemente, eu me uni com o PC Build Wizard e a gente resolveu transformar aquele Discord no Discord do PC Build. Então, assim, temos um novo Discord, digamos assim né? Que agora é o Discord do PC Build Wizard, meu amigo. É isso aí. Ele vai ser... Eu peguei basicamente a base do que já tinha lá, que tava editado, e a gente converteu algumas coisas, organizou melhorzinho e agora virou o Discord do PC Build Wizard. Porque é o seguinte. Vocês sabem que a gente não sabe qual é o futuro do Twitter né? O Elon Musk, ele simplesmente pode explodir o Twitter a qualquer momento. Ninguém sabe, tá ligado? É aí pra manter um contato com a nossa comunidade. A gente colocou lá, criou o Discord, pra gente continuar mantendo esse contato com a comunidade e também aumentar a nossa comunidade né? Então, o Discord vai funcionar basicamente como o Twitter. As promoções, os tweets de promoções do PC Build Wizard, além de aparecer no Twitter, vão aparecer no Discord, talvez em mais frequência até no Discord. Porque o Twitter tá com aquele problema não né? Aquela paradinha da API que agora deixou de ser gratuita pros bots né? E vai ser paga e tem um limite de tweets mensal, eu acho, uma coisa assim. E aí fica meio pesado pro PC Build pagar pra poder ficar tweetando né? Então assim, vai continuar aparecendo os tweets no Twitter normal. E no Discord vai aparecer também agora as promoções. Lá, os canais no Discord estão separados por categoria né? Cada categoria, por exemplo, placa de vídeo, CPU, SSD, etc. Aí tem esses canais individuais que cada canal vai ter sua categoria de produto, por exemplo. SSD, só vai ter um canal lá só pra SSD e só vai ter recomendação de SSD. E assim por diante. E também tem um canal lá geral que tem todas as promoções de tudo, misturado. Aí você pode, se quiser navegar por lá, você pode navegar também. Ou então você vai nos canais que estão com o rado e separado. Os periféricos também estão na mesma categoria, mas em breve a gente vai separar. Deixar a categoria separada de hardware e de periféricos, ok? Basicamente é isso. Tem o chat geral lá, tem as regras, tem também o ajuda pra novasse. Igual tinha no do AliExpress antes né? A gente só manteve a base. Tem um canal lá inclusive que eu quero falar com relação a indicação de produtos que eu tinha antes também. E agora eu vou manter ele. E se você quiser lá divulgar seu produto, alguma coisa que você gosta. Algum produto que você acha legal, bacana, que tá no princípio e tal. Sendo link de afiliado, não sendo, tanto faz. Joga lá pra galera, indica lá que tá show. Não tem restrição com relação a isso, ok? Vocês podem divulgar qualquer tipo de produto lá. Desde que seja condizente né? Com a temática do grupo. Que é PC e hardware e até joguinhos também. Se você quiser divulgar lá um joguinho ou outro, você pode mandar a base lá. Então assim, basicamente vai funcionar assim. Tem um chat geral lá também que a gente vai tá lá, sempre vai tá por lá né? Pra poder trocar ideia com vocês, conversar e tal. E promoção, dá com palma. Promoção o tempo todo. Você vai achar tudo quanto é tipo de precito, você vai achar por lá. Então assim, o Discord é pra gente mesmo. Pra comunidade, pra gente se reunir lá pra conversar. Tem um clima bacana, trocar ideia sobre PCs. E eu espero que vocês façam bom proveito disso né? Nós estamos unindo aí as comunidades, apesar de que né? O meu público e o público dele é basicamente o mesmo. Mas a gente tá unindo aí pra criar uma comunidade maior, digamos assim. Então vou deixar aí embaixo, na descrição. O link de convite né? Vou deixar aquele link ilimitado. Acho que é link permanente, chama no seu nome. Eu vou deixar aí, vocês entrem lá, compartilhem o link também se vocês quiserem. E vamos criar ali uma comunidade bacana pra galera do PCismo. Ok senhores, então só esse recadinho rápido. Acho que é só esse recado que eu tinha hoje mesmo, é só esse. Só um recadinho rápido aí. Não dei sumido porque né velho. Trabalhando muito, jogando também. E sai o DLC do Horizon aí. Foda pra caralho esse dia aí. Eu tô meio sumido aí. Vai ter muito jogo ainda no final desse mês eu acho. Tem o Star Wars novo aí também. Talvez eu compre no PC, eu não sei. Pra trazer um videozinho ou outro aqui, eu não sei. A gente vai vendo aí. Depois eu volto com alguma novidades pra vocês aí. Então link na descrição aí. Embaixo, entra lá e vamos trocar uma ideia marota. Ok senhores? Qualquer dúvida eu tô por aí no Discord, no Discord, no Twitter né? Ainda. Então o PCB também tá lá no Twitter, você pode mandar uma mensagem pra ele. E é isso aí senhores. Depois eu volto com alguma novidade. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.